Hoje eu tô te deixando roubar Na certeza que tem o valor Se a casa ele te machucar O meu número nunca vou Vou passar o portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te apijarar Cerca de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te